Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês como funciona a vacina de gripe intranasal, tá? É o procedimento simples, rápido e dolor. Eu já puxei a vacina, já fiz a diluição certinho, e a química vai tomar a vacininha hoje. Então assim, é bem tranquilinho, a gente só faz aqui a pressãozinha intranasal mesmo, e já foi. Muito bem, tudo isso.